E aí meus amigos do YouTube, CP aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Cara, eu tô iniciando no canal uma nova série que é cuidando bem dos órgãos, tá? E nessa série eu vou falar de vários órgãos e qual que é a melhor forma de você cuidar deles, tá? Então resumidamente, envelhecer saudável significa cuidar bem dos órgãos. Resumidamente, tá? Por que a gente tem tanto problema de saúde? Porque não cuidamos bem dos nossos órgãos. E o segredo pra envelhecer saudável é cuidar bem dos órgãos. E o primeiro órgão que eu vou falar hoje, que é um órgão muito importante, são os nossos olhos, tá? Como você sabe, normalmente a gente tem dois olhos, né? Exceto as pessoas que não os têm. Mas normalmente a gente tem dois olhos e eles têm uma importância extrema na vida do ser humano, tá? E eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, nessa montagem que eu tô mostrando aí pra vocês, que eu acho muito interessante. Aqui você pode ver cada parte que o olho tem, né? Então, na verdade, o olho, ele é uma massa de líquido, na verdade, né? Coberta por músculo. Então, todas as partes aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó, isso aqui é o músculo, tá? É o músculo que levanta o olho. Esse aqui já é o músculo que faz o olho abaixar. Esse é o músculo que faz o olho rotacionar, tá? Nós temos aqui as grândulas lacrimais, tá? Grândulas lacrimais. Então, a gente tem bastante coisa aqui interessante. Vocês estão vendo aqui, ó, essa bolinha aqui é a íris, né? Como vocês podem ver, né? E o olho, ele tem muitos nervos, tá? E aqui atrás do olho, a gente vai ter um negocinho chamado retina, tá? E cheio de nervos. Nervos e vasos sanguíneos. Muito vaso sanguíneo e muitos nervos, tá? Então, essa bolinha de humor vítreo, né? Ela se chama óleo. E a gente vai mostrar, né, a parte dela mais detalhadamente. A gente vai mostrar pra vocês os agressores do olho. O que a gente precisa fazer pra cuidar do olho. E eu quero que você saia dessa aula de hoje tendo ciência do que é preciso você fazer pra ter olhos saudáveis, tá bom? Então, vem comigo. Bom, o tema do hoje, então, é cuidando bem dos olhos. Você cuida bem dos seus olhos? Então, é uma pergunta muito interessante que a gente precisa atentar todos os dias, tá? O olho é um órgão tão importante que isso só dá valor quando você perde. Bom, então, vou mostrar aqui pra vocês algumas partes do olho que é muito importante você entender, tá? Não são todas, porque o curso de oftalmologia é mais de quatro anos, né? Eu tô tentando resumir o que eu sei em apenas um vídeo. Então, vou mostrar as coisas básicas que tem do olho. Os olhos são uma lâmpada do corpo. Bonito isso, se eu não me engano, eu peguei essa frase da Bíblia, tá? Olha só, eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que é muito importante você saber do olho. O olho, ele, na verdade, é um saquinho cheio de líquido, né? E ele tem algumas coisas que são importantes e relevantes pra gente aprender. Primeira coisa, é que o olho, ele tem três camadas, né? Como você pode ver aqui, ó, ele tem três camadas cobertas, né? E aqui na pontinha do olho, nós temos algumas camadas ressaltitantes que são muito importantes de falar. Nós temos a camada mais externa, que chama-se córnea. Depois, nós temos o áquios humor, né? Que é anterior chamber, né? Que é uma outra camada. Depois, nós vamos ter os cílios, que são músculos com pelos. E nós temos depois, né, a pupila, né? Por último aqui, a pupila. Ao redor da pupila tem músculos que abrem flecha. E também nós vamos ter a lente ligada num canal de aloide, tá? E esse canal vai ser ligado aqui no final com um tecido. E esse tecido amarelo que vocês estão vendo aqui, ele é tipo um tecido todo cheio de nervo, chamado retina. Então, essa parte amarela que fica no fundo do olho é chamada de retina, tá bom? Então, o que eu quero que você visualize, esquece esse número de coisas aqui. O que importa pra nós é a retina, que é essa parte amarela, que é coberta de nervos. Nós temos as lentes aqui do olho, né? A córnea, a pupila e essas partes aqui são muito importantes. Eu já vou mostrar pra vocês isso com muito detalhe, porque essas partes são extremamente relevantes pra saúde do olho. Então, vem comigo. Bom, em torno dos olhos, vocês podem perceber aqui, pelo entorno dos olhos, que a gente tem algumas partes. Numa visão externa agora, a gente pode mostrar pra vocês claramente que nós temos a sobrancelha que evita o suor, né? E a água e outras impurezas entrem no olho. De forma arqueadas, a sobrancelha adiciona a umidade para os lados, impedindo o que vai direto pro olho. Qual que é o papel da sobrancelha? Toda poeira, todo pó, toda água de suor, ele joga pros lados. Então, a água devia escorrer aqui, ó, ela escorre para os lados e não cai dentro do olho. É uma das funções básicas, né, das sobrancelhas, além de deixar a estética bonita da pessoa, né? E também, nós temos aqui as pálpebras, né, como vocês podem ver, essas pálpebras são músculos, na realidade, que ficam. Permite os olhos se fecharem. Essas pálpebras têm a pálpebra superior, que fica na parte de cima do olho, e a pálpebra inferior, que fica na parte de baixo. Pálpebras estão ligadas a músculos, que permitem fechar e abrir os olhos de forma voluntária. E involuntária também, garantindo a proteção, né, umidificação e remoção dos corpos estranhos. Você pensa, como assim, involuntário? Sim, você pisca involuntariamente, né? Você não manda você piscar involuntariamente, o cérebro aciona e o seu olho pisca, tá? Mas se você quiser também, você pode controlar as piscadelas, né, não? Então, nós temos aqui também os cílios, tá? O que que são os cílios? Mais uma vez, são pelos que ajudam na proteção. Então, os cílios atuam como vassourinhas, protegendo os nossos olhos de poeira e micro-organismo, que podem cair no globo ocular. Então, de ver a sujeira cair, né, você tá no vento, assim, ela cai primeiramente no cílio e fica retida ali e não cai nos olhos. Pra isso que serve os cílios, tá? Nós temos aí também a camada mais externa, chamada pupila, que é o orifício que regula a entrada de luminosidade. Então, a pupila é essa bolinha preta aqui, ó, que abre e fecha. Por isso que quando você vai no médico fazer exame, eles vão ver se sua pupila está dilatada, tá bom? A pupila, então, ela é tipo uma lente que abre e fecha pra entrada de luz, né? É um orifício que regula a entrada de luminosidade dos olhos como um diagrama de uma câmera fotográfica. Lembra muito a câmera fotográfica. Protegendo os nossos olhos da luz excessiva e permite a entrada de mais luz em situações de baixa luminosidade, garantindo a qualidade e a nitidez da visão. Isso é a função da pupila. Depois nós temos aí a parte mais clara, que é essa parte amarelada clara, chamada córnea, tá? A córnea é a área transparente do olho que atua como camada protetora da parte frontal do olho. E também ajuda a concentrar na concentração da luz sobre a retina, no fundo do olho. Depois de passar pela córnea, a luz atravessa a pupila. Então, a córnea é tipo uma camada na frente da pupila, tá? E ela ajuda na neutralização dos raios pra concentrar na pupila pra chegar até a retina, tá bom? E essa aí é a córnea. E depois nós temos a íris, que é uma outra camada, né? Que é a área colorida, que fica aqui mais já no final. E essa área colorida do olho, que circunda a pupila e controla a quantidade de luz que entra no olho. A íris permite que entre mais luz no olho, aumentando e dilatando a pupila. Quando o ambiente está escuro, e deixa que entre menos luz, diminuindo e contraindo a pupila em ambientes com muita claridade. Então, pessoal, eles agem em conjunto. A íris, a córnea e a pupila, eles trabalham em conjunto. É tão bacana, né? Quando você tem muita luz, ela fecha aquilo ali pra não prejudicar a sua pupila, tá? Tem pouca luz, ela abre pra clarear, pra você enxergar. É um mecanismo fantástico, tá, pessoal? Fantástico mesmo. E por último, nós temos a parte branca, que é chamada de conjuntiva. É uma membrana mucosa, fina e transparente, que recobre a parte branca do olho e esclarema. Sua função é proteger a superfície ocular de agentes externos e manter a lubrificação do olho, uma vez que o muco produzido pela conjuntiva ajuda a evitar o ressecamento do olho, que é uma coisa muito importante. Como você sabe, o olho precisa estar sempre umidificado. E a conjuntiva é o que faz isso. Numa outra visão, aqui você já percebe claramente em que posição está cada um, né? Então aqui já temos os músculos, né? Aqui na pontinha nós temos os cílios, cílios aqui embaixo, cílios em cima. Nós vemos aqui os músculos, né? Que fazem todo o mecanismo contrair, relaxar. Nós temos aqui a última camada que eu tinha falado pra vocês, que é a córnea que faz essa regulação, né? O moacoso, que é um líquido também que tem aqui. Aqui no final nós temos a pupila, né? Temos a íris, que é o que faz abrir e dilatar a pupila. Temos o cristalino, que é tipo a lente, né? E por último nós temos músculos e conjuntiva. Então tá todo o sistema aqui bem representado pra você entender. Tá, você bem, o que isso tem a ver com a gente cuidar bem dos olhos? Então o papai do céu, quando ele fez o nosso olho, ele pensou em tudo. Entretanto, nós ainda fazemos coisas erradas. Tipo, ficar no monitor, né? Como esse aqui de 32 polegadas, ficar 8 horas na frente do monitor. Isso é muito prejudicial à saúde. Porque imagina, o monitor produz muita luz. E sua pupila fica ali tentando, né? Diminuir aquela intensidade, né? O conjunto ali da córnea, da pupila, né? Da íris tenta ali diminuir a luzidade. Mas mesmo assim tu fica com vista cansado, tá? Então é importante a gente entender essas partes para considerar a qualidade de vida do nosso olho. Qual que é o objetivo nosso em relação aos olhos? Permitir que os nossos olhos relaxem, né? Tenha descanso, tenha uma vida saudável pra gente evitar óculos. É o segredo, é isso, né? Eu sei que tem pessoas que têm problemas genéticos e precisam de óculos. Mas a grande maioria das pessoas que precisam de óculos causou em si mesmo um defeito visual que ela precisou de óculos, tá? Nós temos algumas irregularidades nos olhos que são mais reconhecidas. Mas antes de entender essas irregularidades nos olhos, é importante entender como é que se forma a imagem nos olhos. Então vem comigo que eu vou explicar. Formação de imagem na retina. Então, eu já tinha explicado pra vocês que essa parte amarela, que é coberta de nervos, ela é chamada de retina. Então a maior concentração da retina é aqui no fundo do olho, bem aqui ó, onde eu tô mostrando, tá? Essa aqui é a retina, tá? Então o que que acontece? Vamos supor que você tem um objeto na sua frente, uma lâmpada, por exemplo. Essa lâmpada, a luz vai iluminar a lâmpada e a lâmpada vai gerar raios que vão chegar até o nosso olho. Então, por isso que você não enxerga no escuro, porque se você não tem luz, não há nada pra refletir o objeto. Então a imagem do objeto não chega pra você. Você só consegue enxergar um objeto porque existe luz. A luz reflete no objeto, vai pra nossa retina e conseguimos enxergar. Então tá aqui o objeto, né? A luz do objeto atravessa ali, né? O sistema de lente dos olhos, né? A pupila, a íris e tal, a córnea vai atravessar e vai formar a imagem aqui no final, onde eu falei pra vocês onde fica a retina, que é esse conjunto de nervos ali, tá? A imagem se formou aqui no fundo. Beleza, formou a imagem. Só que ela se forma invertida. Por que que ela se forma invertida? Porque os raios são contrários, né? Pra poder formar a imagem, eles se cruzam. Aí a imagem do outro lado se forma o contrário. Ah, mas você pede, mas eu enxergo o objeto de forma correta. Já vou falar sobre isso. O que que acontece? Você tem aqui alguns nervos que vão sair daqui e vai ligar até o seu cérebro. O cérebro vai desvirar a imagem novamente, né? Os nervos que chegam até o seu cérebro desviram a imagem e a informação, né? A imagem chega aqui no seu cérebro de forma correta, tá? Então funciona assim. A imagem inverte, chega aqui no cérebro, desinverte novamente e você consegue enxergar. Isso tudo porque a imagem se formou na retina. Ah, CP, e se a imagem não formar corretamente na retina? A gente vai ter algumas inconsistências, algumas enfermidades. Podemos chamar até de doenças. E quais são essas doenças? Essas doenças, elas podem ser causadas por nós mesmos ao longo de muitos anos ou por genética, né? Então nós temos aqui, no caso aqui, a miopia. O que que é miopia? A miopia é um negócio muito legal porque a imagem da miopia se forma antes da retina. Então tá a retina aqui, ó. A imagem não se formou nela, ficou afastada. E como a retina não tá captando a imagem, tá afastada, ela fica tipo embaçada, tá? A imagem fica embaçada. Por quê? Tá distante da retina, como vocês podem ver aqui, ó. Então a miopia é um distúrbio visual que dificulta a visão de objetos distantes. Então pessoas têm dificuldade de enxergar de forma distante. Acontece quando a imagem se forma antes de chegar à retina, fazendo com que os objetos distantes pareçam borrados. É, porque não tá formando na retina, tá longe e tá borrado, né? Então a imagem fica meio assim, ó, borrada, como vocês podem ver, né? Beleza, você tem jeito de resolver isso? Tem, de forma cirúrgica ou utilizando óculos. A maioria das pessoas preferem, com uma questão financeira e também invasiva, preferem utilizar o óculos, tá? Então a miopia pode ser corrigida com o uso de lentes divergentes através de óculos ou lentes de contatos ou cirurgia. As lentes atuam de forma a corrigir o ponto focal da imagem, fazendo com que a mesma possa ser projetada na retina. Lembra que a imagem tá formando antes? Agora ele vai afastar um pouquinho mais pra formar na retina. E aí você usa uma lente. Essa lente é uma lente divergente, ou seja, ela abre o feixe de luz e a imagem vai mais longe um pouco, tá? E aí a imagem se forma, como ela abre, ela vai lá pra retina e aí a pessoa começa a enxergar normalmente. Fácil demais, né? Bem tranquilo de entender. Isso aqui é a miopia. Mas nós temos também outra doença chamada hipermetropia. A hipermetropia, ela faz o quê? Já é o contrário da miopia. O feixe de luz joga a imagem atrás da retina. E aí ferrou, Cepi. Jogou atrás da retina, já tinha dificuldade. Aqui também as pessoas têm dificuldade de enxergar de perto. As pessoas enxergam a imagem borrada do mesmo jeito. Então o que acontece? Essa imagem formou-se atrás da retina. Isso aqui é chamado de hipermetropia. Hipermetropia é uma condição do olho em que a luz é focada na parte posterior da retina. Ao invés da própria retina, isso faz com que a pessoa veja desfocado os objetos em curta distância, enquanto os objetos distantes são vistos normalmente. Então, objetos de curta distância, eles são meio desfocados. Até que a visão mais aberta, onde ela enxerga de longe, fica normal. Mas os objetos de perto, ela começa a ter dificuldade. Cepi, como que resolve isso? Também você resolve com óculos. A hipermetropia pode ser corrigida com o uso de lentes convergentes ou também cirurgia, de superfície convexa, através de óculos, lentes de contato ou cirurgia. Então o que acontece? Quando você coloca uma lente convergente, o que é uma lente convergente? Lente divergente abre o feixe de luz. Lente divergente fecha o feixe de luz. E aí a luz vai se formada, vai trazer, vai sair daqui do fundo e vai voltar para ser formada na retina. E quando a imagem é formada na retina, a pessoa volta a enxergar normalmente. Tá bom, pessoal? Agora, tem uma doença que é chata, né? E muita gente tem ela, tá? Podemos chamar-se de distúrbio, doença. Tem vários nomes, tem gente que critica se falar que é doença. Eu não vou entrar nesse ponto, não. Esse distúrbio chamado astigmatismo é totalmente diferente da miopia e hipermetropia, tá? O astigmatismo, aliás, o astigmatismo pode ter também miopia e hipermetropia, tá bom? Então o que é astigmatismo? O astigmatismo, a imagem se forma ou antes ou depois da retina, tanto faz. Porém, ela se forma de forma incorreta. Vocês estão vendo que ela está torta, né? Ela está inclinada, às vezes está inclinada para o outro lado. Então o astigmatismo é um negócio mais pessoal. É um negócio que é particular. Não é igual para todo mundo, tá? Então cada um é de um jeito. Então você tem que preparar uma lente ideal para a pessoa. Então o astigmatismo é quando os raios de luz se incidem no olho e geram uma imagem em vários pontos, múltiplos, focais, causando uma distorção da imagem. Além da imagem não formar bem na retina, ela fica desfocada. Isso acontece devido a uma irregularidade na curvatura da córnea ou do cristalino, que distorce a visão tanto de longe quanto de pé. Em alguns casos o astigmatismo pode vir acompanhado de miopia ou de hipermetropia, tá? Gerando visão borrada tanto para longe quanto para perto. Podendo gerar frequentes dores de cabeça, sensação de ardor dos olhos e fotofobia de tolerância à luz. Esse aí é o astigmatismo. Bom, CP, e se é um trem tão irregular, tão difícil de entender, como é que se resolve isso? Então, nesse caso, ou você faz cirurgia ou você faz um óculos específico para a pessoa. Ele é um óculos que não é igual aos outros. Ele tem que ser projetado individual, específico para aquela pessoa, tá? Então é assim que resolve o problema do astigmatismo. O astigmatismo pode ser corrigido com o uso de óculos, lentes cilíndricas, cujo grau vem acompanhado do eixo a ser corrigido, e lentes de contato ou cirurgia. Então, como vocês podem ver aqui, é uma lente totalmente diferente. No caso dessa pessoa, é uma lente tipo convexa, né? E ela é pequena em cima e larga embaixo. Vocês estão vendo que é uma lente específica para a pessoa. E aí a imagem que estava bem torta, agora ficou certinha, a imagem corrigiu e também ficou em cima da retina. E aí a doença, aí o astigmatismo é resolvido através do óculos ou também de cirurgia, beleza? Então, pessoal, vocês viram aí que tem esses probleminhas aí que estão relacionados a olhos, né? E muitas vezes esses problemas podem ser genéticos ou até mesmo a pessoa causar nela mesma, tá? Por exemplo, descolamento de retina, né? É uma coisa que acontece e muitas das vezes o descolamento de retina é a própria pessoa que causa nela. E outras vezes a genética também. Bom, CPI, como é que eu faço para que minha retina tenha uma qualidade de vida legal? A gente vai falar tudo disso aqui também. Como que tem a qualidade de vida dos olhos bastante interessante aí. A gente vai falar sobre isso também. Bom, uma coisa muito importante você entender sobre o olho é que ele é um órgão muito sensível, ele está muito exposto, ele ressalta, né? Então, é muito comum acontecer acidente com os olhos, porque ele está exposto e depende de nós proteger os olhos, tá? Depende de nós proteger. E eu vou falar das proteções que a gente pode fazer com os nossos olhos. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que os olhos estão expostos, eles estão na frente do rosto, eles estão na parte mais exposta, justamente para poder ter um campo de visão melhor, enxergar melhor e você entender melhor o mundo. Entretanto, essa questão dos olhos estar exposto, né? É claro, ele tem a proteção ali, ele é mais profundo, tem a testa que protege, o nariz, os cílios e tal, mas mesmo assim ele é muito exposto, tá? Qualquer choque mecânico atingindo os olhos, você pode até perder a visão. E a gente vai falar sobre isso. Então, os nossos olhos, eles são muito sensíveis. A gente tem que, então, estar protegendo ele. Faz parte do cuidado do ser humano proteger os seus olhos. Então, como vocês podem ver, os olhos, né? Eles ficam bem na frente, na linha de frente, eles estão bem expostos. Nós precisamos ter alguns cuidados, tá? Primeira coisa, os olhos precisam ser protegidos de choques mecânicos. Aqui eu vou citar alguns, é só alguns, tá? Por exemplo, um apicultor, né? Que trabalha com abelha. Uma abelha der uma ferroada no olho dele, pode até perder as visões. Então, é por isso que você tem que usar roupa de proteção, né? Proteger seus olhos. O capacete, com... No caso desse capacete aqui, ele é tão legal que ele tem dois óculos, pra quem quer viajar durante o sol, né? E você tem uma proteção muito bacana, né? Um inseto, né? Eu, direto, quando eu tô andando de moto, o inseto entra no meu olho. Então, eu só ando com a viseira fechada. É proteção pros olhos. Os trabalhadores de obras precisam de óculos pra proteger os seus olhos. Do nada, suja uma pedra, atinge o seu olho, tá? Pessoas que trabalham aí com madeira, né? Tem que ter uma competição de madeira, de toga de madeira. É importantíssimo usar óculos, né? Uma lasca dessa que sai da madeira vai direto no seu olho. Acaba com sua visão, acaba com sua vida, né? Nós temos aqui pessoas que cortam ferro, metal, madeira. Pessoas que trabalham com descarregamento. Então, pessoal, vocês que trabalham com a parte física, independente de qual área, eu recomendo vocês usarem óculos de proteção. Em qualquer área, tá? ACP, eu descarrego caminhão. E daí? Usa o óculos. Um trem daquele que caiu ali no seu olho, já era, meu amigo. Use o óculos. Você não tem nada a perder a usar o óculos, tá? Então, é muito importante você proteger os seus olhos contra dano físico e mecânico. Mas não é só dano mecânico que tem na proteção dos seus olhos, não. Você tem que proteger os seus olhos contra fonte de luz extremas. Lembra que eu falei que os seus olhos, eles têm mecanismo pra regular a entrada e saída de luz? Mas isso aqui tem um limite, né? Tem um limite. Então, você tem que tomar cuidado, né? Você que trabalha aí na luz solar, você que é um guarda que trabalha aí direto, protegendo a sociedade, está disposto ao sol, usa óculos puro. Você que tá numa praia aí, proteja os seus olhos. Proteja os seus olhos da quantidade de luz de celular, de monitor. Larga um pouco o monitor, larga um pouco o celular, né? Você tá aí até mesmo numa geleira. Você precisa de óculos, né? Proteger da luz, né? Você tem ali também, mexendo com solda e outros aparelhos que têm muita luz, eu recomendo você utilizar o óculos sempre, sempre. Faz, vai por mim. A quantidade de luz excessiva nos seus olhos pode levar à perda de visão durante um certo tempo ou até mesmo momentâneo, né? Então, tem, por exemplo, quem mexe com solda, né? É um perigo aquilo ali, aquela luz excessiva faz a pessoa ficar cega mesmo, é provado. Então, cuidado, utilize os óculos de proteção pra trabalhar e também para se divertir, ok? Líquidos e gases também podem acometer os seus olhos, né? Vou dar algum exemplo. Produtos químicos de limpeza. Você que trabalha na limpeza, usa óculos de proteção. Você que é nadador, usa óculos de proteção, tem cloro, tem alguns sais ali que pode prejudiciar os seus olhos. Você que trabalha com produtos de higienização, produtos tóxicos, usa roupa, luva, proteção. Você que mexe com produtos, né, hospitalares, usa a roupa de proteção, óculos de proteção, principalmente pra gases e para líquidos. É muito importante você tomar cuidado com os seus olhos, porque o que tá em risco é a sua visão, tá bom? Bom, um ponto muito importante que eu queria falar, e é quase a maioria do Brasil é assim, né? A maioria do Brasil, ele tem baixa umidade. Alguns pontos do Brasil tem bastante umidade, tipo o Amazonas, uma umidade alta. Mas a maioria do Brasil é baixa umidade. A umidade é baixa, né? Alguns lugares que chovem bastante, a umidade é um pouco mais alta. Mas assim, se for citar, 70% do Brasil tem umidade baixa, né? O que é uma umidade baixa? Umidade baixa é ali abaixo dos 60% de umidade de ar, né? Então se sua cidade tá abaixo de 60%, então já tá ruim, tá? Então você tem que ter problemas. Na minha cidade, que é o norte de Minas, né, aqui no norte de Minas, a umidade chega a 0, 10, 0, 20, 30. Normal fica de 30, 40. Mas quando o trem aperta, chega de 0, tá? Então a gente tem que tomar alguns cuidados com todo o nosso corpo em relação à umidade. Né? Nariz, boca e tal. Mas os olhos, eles, sem sombra de dúvida, devem ser uma das coisas que a gente tem que mais tomar cuidado quando a umidade está baixa. Abaixo de 60%, você tem que tomar muito cuidado com os seus olhos. Por quê? Porque neste clima mais seco, os nossos olhos também padecem, né? Com a queda de lubrificação da visão, sem os cuidados necessários, podemos sofrer com alergias e até mesmo com doenças oftalmológicas. Então a pessoa não tinha nada, a umidade baixou, começou a ter uma doença oftalmológica. Então por isso que tem que cuidar dos olhos, tá? Outra coisa, a síndrome do olho seco é um dos problemas ligados a esse clima, clima seco. Doenças que atingem 18 milhões de brasileiros, a alteração provoca a secura da tensão ocular e vermelhidão. Outros sistemas são o desconforto ocular e a sensação que há nos olhos. Então a pessoa fica com os olhos vermelhos e aquela sensação que tem alguma coisa lá dentro, né? Eu mesmo tenho olhos vermelhos, né? Mas os meus olhos vermelhos é por causa da quantidade de vasos sanguíneos e quando o clima fica muito seco, igual agora. Então, use óculos escuros, né? Hidrate os olhos com colírios lubrificantes. Climatizadores e umidificadores podem ser ótimos aliados quando bem higienizados. Tem climatizadores bem limpos, lave eles, e eles podem ser um excelente aliado pra deixar os seus olhos bem umidificados. Bacana? Bom, vou falar um pouquinho rapidamente aqui da higienização e limpeza dos olhos. Tem muita gente fazendo coisa errada aí. Eu vejo gente lavando o olho e passar sabão. Ah não, o meu sabão é o Johnson & Johnson. Cara, não interessa. Não se passa sabão no olho. Você não precisa passar sabão no olho. No olho você não se passa sabão porque o sabão tem agentes químicos abrasivos que podem danificar alguma parte do seu olho. Então, não se passa sabão no olho. Ponto. Acabou. Como que se faz a limpeza dos olhos? Use apenas água ou soro fisiológico. Muita gente fala assim, mas existe gente que fala que o soro fisiológico faz mal. Então, o que acontece? O soro fisiológico tem sal dentro dele, tá? Eu recomendo apenas água, tá? Apenas água. Mas, se você quiser fazer uma limpeza com um algodão ao redor do olho usando soro fisiológico, não há problema. Agora, jogar soro dentro do olho eu não recomendo por causa do sal, né? Todo mundo sabe que soro fisiológico tem sal e glicose, né? Sal e açúcar. Então, não é legal jogar dentro do olho, beleza? Continuando, evite sabão, hidratante e shampoo. Somente água, tá, pessoal? Nada de hidratante, nada de sabão, nada de nada. Somente água. Sempre que precisar, limpe os olhos. Então, toda vez que você tiver a necessidade, não perca tempo. Limpe os seus olhos, tá? Você tá num lugar lá, sei lá, tá sentindo aquela queimação e tal. Vai lá, lava os olhos, tá? Muito importante isso aí. Faça uso do colírio certo. Colírio certo, tá? Outra coisa sobre colírio, a gente usa colírio só quando precisa. Tem gente pingando colírio. Ah, deu vontade de dar uma pingadinha. Não, meu querido, você só tem que pingar colírio quando você precisa. Não precisou? Não pinga. E falando em colírio, eu vou falar das divisões dos colírios que existem. Bem rapidinho aqui pra vocês. Bom, dentro da divisão dos colírios, nós temos vários tipos de colírios. Vou citar primeiramente aqui os colírios antialérgicos. Colírios antialérgicos são formulados para combater sintomas de alergias oculares, como coceira, vermelhidão, inchaço. Contém substâncias como antihistamínicos e estabilidadores de mastócitos, que ajudam a controlar a reação alérgica e oferecendo alívio rápido e eficaz. Então, basicamente, é um colírio que ajuda a diminuir a alergia, tá? É um colírio muito legal também. Nós temos os colírios lubrificantes, que a maioria dos que a gente compra é lubrificante ou de limpeza, né? Colírios lubrificantes são frequentemente chamados de lágrimas artificiais. São usados para tratar a secura dos olhos, além de fornecer umidade adicional, ideais para pessoas que passam muito tempo na frente da tela de computador, como é o meu caso, em ambientes de ar-condicionado ou para aqueles que sofrem de síndrome de olho seco, tá? Então, por isso, a gente tem que evitar um pouco as telas, né? Colírio, que é anti-inflamatório, né? Nós temos os colírios anti-inflamatórios, que são colírios usados para reduzir a inflamação e o desconforto dos olhos. Podem conter corticoides e outros agentes anti-inflamatórios usados após os procedimentos cirúrgicos oculares, como cirurgia de catarata ou refrativas. Embora eficaz, os colírios anti-inflamatórios devem ser usados com cautela. Nós temos os colírios também antibióticos, que é para combater infecção, né? Essenciais no tratamento de infecções oculares bacterianas, fundamentais para evitar a propagação da infecção e acelerar o processo de cura, tanto com juntivite bacteriana, como até mesmo infecções mais sérias da córnea. O uso inadequado leva à resistência dos antibióticos, tá? Nós temos também os colírios anestésicos, que, como o nome diz, são para anestesiar os olhos e, obviamente, esses colírios são usados em anestesias temporais da superfície ocular. Eles são aplicados principalmente em ambientes clínicos, antes de procedimento oftalmológico, ou exames que possam causar desconforto. Bloqueiam temporalmente os sinais da dor da superfície do olho, até mesmo nas cirurgias. Colírios vasoconstritores, como o nome diz, constrangir os vasos. Os descongestionantes são o tipo que serve para aliviar a vermelhidão e o inchaço dos olhos. Contrai os vasos sanguíneos na superfície ocular, o que reduz a aparência dos olhos vermelhos. No entanto, o uso frequente desse colírio pode levar a um efeito rebote, fazer o contrário, causando mais vermelhidão e irritação com o tempo, tá? Então tem que ser usado com cautela também. E o último é o colírio para glaucoma, que é específico para glaucoma, né? Esses são essenciais no controle do aumento da pressão intraocular. Esses colírios ajudam a diminuir a pressão ocular, diminuindo a produção de humor aquoso, o líquido dentro do olho. Ou melhorar sua drenagem. O tratamento adequado depende do tipo específico de glaucoma e da resposta individual do paciente. Bacana? Esses aí são os tipos de colírio. Bom, agora eu quero falar um pouquinho da área da alimentação, tá? A área da alimentação, ela é muito importante para a gente garantir a qualidade dos nossos olhos. Existem médicos, por exemplo, como o Laí Rebello, que ele chega a dizer que você pode evitar usar óculos usando apenas alimentações certas. Segundo ele, ele não usa óculos, nunca usou óculos, né? Os olhos dele são perfeitos, né? Enxerga bem. E essa alimentação, sim, eu não sei se chega a tanto para evitar óculos, mas, pelo menos, eu acredito que vai melhorar, sim, a sua visão usando as alimentações corretas. Que alimentos são importantes aí para ajudar na nossa visão? Vitamina A. Dentro da vitamina A, nós podemos citar a cenoura, a abóbora, o mamão e outros alimentos ritos em beta-caroteno, que é um pigmento alaranjado. Todo alimento que tem esse pigmento alaranjado tem esse beta-caroteno. E o que ele faz? Após ele ser ingerido, ele se transforma em vitamina A. A vitamina A, ela prevê a cegueira noturna e ela ainda diminui 40% do risco da degenização da mácula, tá? Que é uma parte interna do olho. E a gente tem também uma qualidade provada que a vitamina A ajuda na visão, tá bom? Nós temos aí, então, antioxidantes, que são produtos que temos nas frutas, nas verduras, como luteína e xantina, presentes na retina, né? Essas, inclusive, já estão dentro da retina. Eles protegem os olhos contra a agressão do sol, de fumaças, da poluição do ar, reduz a chance de desenvolver cataratas e também a degeneração da mácula. Folhas verdes, em geral, espinafre, couve, brócolis, rúcula, são ricos em luteína e zeaxantina, que são esses antioxidantes muito importantes. E um alimento muito importante, que tem vários desses componentes, é o ovo, tá? Então, o ovo deve estar sempre aí no seu cardápio, ele ajuda bastante na visão. Outro alimento, peixe. Peixe é importante pra visão. Vou falar dele aqui agora. Eles são ricos em ômega 3, ômega 6, gordura que traz o benefício para o cérebro, coração e para os olhos. Combate radicais livres. As vitaminas A, B, D e E também estão presentes no peixe, que também ajuda os olhos e outras partes do organismo, né? Eles colaboram com a ação dos ácidos graxos, prevenindo o ressacamento ocular. Lembra aí do peixe? É maravilhoso aí também para os olhos, tá? Outro alimento, alimentos cítricos, né? Então, os alimentos ricos em vitamina C são fundamentais na prevenção e degeneração da mácula, da catarata e da progressão de doenças como glaucoma. Encontrado em vários alimentos, como laranja, acerola, morango, limão, abacaxi, maracujá. Então, a vitamina C traz ótimos benefícios aí para os olhos e para outros órgãos do nosso corpo, tá bom? Frutas vermelhas, sabia que as frutas vermelhas é bom para os olhos? Olha aí, ó. As frutas vermelhas, como amora, cereja, morango, afroboesa, são ricas em antioxidantes, chamados antocianinas, um tipo de flavonoide que combate os radicais livres. As frutas roxas, como açaí, o feijão preto, são ricos nesses flavonoides. Por combater em radicais livres, elas combatem também a perda de feijão e degeneração. Olha aí, ó. Açaí e feijão, meu querido, ó. Também podemos citar as sementes, né? A injeção de sementes é ótima para várias partes do nosso corpo, mas principalmente para os olhos também, né? A dieta rica em grãos reduz o índice glicêmico da refeição e previne a diabetes, ajuda na saúde dos olhos, elas reduzem o desenvolvimento da degeneração macular devido às altas concentrações de vitamina E, zinco, selênio, ômega 3 e miacina. Dentre eles temos o girassol, o amêndo, o amendoim, castanho de caju, nozes, né? Nós temos a linhaça e outras coisas aí que você sabe de sementes que são muito interessantes para os nossos olhos, tá bom? O alho, quem não sabia disso, a galera vai saber. O alho é muito importante para os olhos aí, ó. Como a cebola, o alho, ele é rico em fósforo, cálcio e vitaminas do complexo B e C. Isso, ambos são capazes de combater vírus e bactérias, micro-organismo responsável por inúmeras doenças. Dilata os vasos sanguíneos, diminuindo a pressão sanguínea, reduzindo o glaucoma. Também tem glutationa, que é benéfica para a lente dos olhos. Alho, tá bom, pessoal? Nós temos aí o zinco. Todo alimento que tem zinco, ele é fundamental para o bom funcionamento de várias partes do organismo, inclusive a retina. Presente desde o fruto do mar, ostra, caranguejos, feijões, sementes, abóbora, fígado, leite, aves e peru. Então, zinco, ferramenta maravilhosa aí para os olhos, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, uma parte que eu não poderia deixar de falar é a quantidade de luz que os nossos olhos recebem. No início da apresentação, eu falei para vocês que sim, a luz é incidente no olho e o sistema de íris, pupila e córnea, eles se ajudam para reduzir a quantidade de luz e aumentar a quantidade de luz. Por exemplo, em ambiente escuro, eu tento aumentar um pouco a lente da pupila para poder entrar mais luz. Já em ambiente escuro, eles reduzem para não prejudicar os olhos. Então, os olhos, eles fazem esse movimento de aumentar e diminuir a luminosidade. Entretanto, ele tem um limite, né? Um limite. Então, imagina você, o dia todo você está na tela do computador. Computador, celular, computador, celular. E aquilo ali é muita carga positiva, muita luz. Os monitores de hoje têm muita luz, as TVs têm muita luz, né? E isso vai prejudicando a sua visão. Por isso, os seus olhos precisam descansar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a quantidade de luz que nós estamos colocando nos nossos olhos. Tá, pessoal? Muito importante esse detalhe. Uma outra coisa muito importante para os olhos é o descanso e a meditação. Quando você fecha os seus olhos, automaticamente o corpo está entendendo que você está dormindo e ele começa a fazer uma limpeza nos seus olhos, uma higienização. As glândulas lá que mais começam a lubrificar, umidificar, favorecer o seu luz. Então, é por isso que a gente precisa fechar os nossos olhos de vez em quando, né? Principalmente na hora do sono e também precisamos estar meditando, relaxando os nossos olhos para garantir a saúde deles, tá? Pessoas que ficam ligadas 24 horas e estão prejudicando os seus olhos e você precisa descansar para que os seus olhos façam todo o processo de tratamento necessário para dar continuidade no dia seguinte, valeu? Existem também algumas massagens nos olhos que as pessoas fazem para garantir ali, estimular os nervos e também estimular os vasos sanguíneos ao redor dos olhos, né? Ali para fazer com que entre mais oxigênio e seus olhos fiquem mais oxigenados, com mais precisão, com melhor funcionamento dos músculos. Então, sim, as massagens dos olhos é bem interessante. Tem um monte de gente aí na internet explicando como que você massageia os seus olhos. é de forma delicada, não venha com botralidade porque os olhos são muito sensíveis e você tem que fazer primeiramente a massagem ao redor, principalmente na testa, que é ao redor para fazer com que a circulação dos vasos sanguíneos sejam mais rápidas, né? E oxigenize mais ali os seus nervos, os seus olhos, para que você tenha uma visão mais saudável. E por último, eu quero dizer para as pessoas que usam óculos, faça o exame de vista correto. O grande problema dos brasileiros é que eles falarem fazer um exame de vista correndo. Não faz exame de vista correndo. Você faz o exame de vista devagar, peça o médico para repetir, né? Faça teste em todas as lentes, descubra qual é a lente ideal para você, tá? Qual que é a lente que está fazendo você enxergar melhor, né? Faça todos os procedimentos com calma, né? Se precisar repetir, faça o exame de vista novamente, tá? E depois que você fizer o óculos, vá lá, leva o óculos para o seu oftalmologista, veja se o óculos está correto, use ele durante um determinado tempo, veja se ele está funcionando. O que vai garantir a sua visão perfeita é o seu exame de vista. Não é o óculos, tem gente que fala assim, ah, eu vou comprar um óculos na ótica do ouro. O óculos custa 10 mil reais, mas eu vou enxergar que nem um raio-x. Não vai, meu querido, porque o que faz você enxergar não é a ótica, é o seu exame de vista. Então, invista no exame de vista e economize no valor do óculos. Claro, não economiza tanto não, tá? Então, economiza, invista mais no exame de vista, que é ele que vai fazer toda a diferença para vocês, tá bom? Pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Até a próxima, valeu. Fui! O que você gostou, é isso.